Música Rapaziada, tamo junto aí começando mais um Fala Palestra Hoje pra falar de Libertadores, Palmeiras 2, Alianza Lima 0 O jogo acabou algumas horas aí E vamos lá A gente tinha falado aqui há uns vídeos atrás Que se o Palmeiras precisasse poupar jogadores Pra essa reta final de campeonato paulista Pros confrontos contra o Boca na Libertadores O jogo era esse, cara, e realmente foi O Palmeiras tirou alguns jogadores que estavam com desgaste mais excessivo Tipo o Bruno Henrique O Vitor Luiz que sentiu ali o músculo da coxa contra o Corinthians Tirou também o bigode Entrou com um time um pouco alternativo Umas mexidas ali interessantes do Roger E cara, já nos primeiros minutos a gente viu que ia ser um jogo tranquilo Por dois pontos Porque o Palmeiras entrou jogando legal Entrou com uma intensidade bacana Com aproximação, com tabela, com dinamismo Encarando o jogo como ele deveria ser encarado E também porque o time do Alianza Lima não é nada demais É um time muito fraco Um time sem grandes nomes E que chegou ali duas vezes Uma vez numa cobrança de falta E outra porque o Mike tomou um drible ali Desistiu da jogada E o cara entrou livre pela ponta direita Bateu por cima do gol Mas fora isso, cara, não foi nada O Alianza Lima não levou nenhum perigo ali pro gol do Jailson Que, se eu não me engano, não fez nenhuma defesa Além daquela defesa que a jogada já tava parada Foi uma defesaça, inclusive O Jailson pega até quando não tá valendo O cara não sabe brincar Mas enfim Foi um jogo muito tranquilo Principalmente no primeiro tempo O Palmeiras criou demais E se tivesse tido um pouquinho mais de capricho Um pouquinho mais de calma Teria feito ali 4 5x0 de repente Fez um primeiro tempo muito bom Perdeu muitos gols O segundo tempo já jogou mais na manha Principalmente porque fez 2x0 logo de cara E aí tirou o pé Deu uma segurada Tem o clássico aí de domingo Então muito compreensível Como o jogo se desenhou Gostei muito do Diogo Barbosa Tô gostando muito da volta do Moisés Ele ainda não tá 100% Mas cara, o Moisés Além dele ser muito importante É muito legal ver o Moisés em campo Porque ele é um cara que se dedica Ao jogo inteiro É um cara que Que corre atrás de todas as bolas Então, cara Com o Moisés voltando aí Ao ritmo dele A gente só tem a ganhar E foi a primeira vez no ano Que ele fez aí os 90 minutos Completos Então Gostei do Moisés também Gostei do Keno No primeiro tempo Foi muito bem ali pela ponta Ela aponta Cara Felipe Melo dispensa comentários Vai fazer falta na final É um cara que rouba muita bola É um cara que Arruma uns passes De Invertidas de jogo Passa em profundidade Tipo, o cara não erra Então assim Vai fazer falta No domingo Por tudo que ele representa E, cara Pela campanha que ele fez O ano inteiro É triste Fica fora da final Mas Enfim É E agora Dois jogadores Que eu queria Que pra mim Assim Acho que Foram O Antônio Carlos Um deles é o Antônio Carlos Que pra mim Foi o melhor em campo Foi um cara que Ganhou todas as divididas É um cara que eu tô gostando Muito de ver Com a camisa do Palmeiras O ano passado Ele não teve nenhuma chance Mas esse ano O cara tá se firmando Ali como Ele não tem aquele Perfilo de xerifão Que é o cara de nome Ali na defesa Mas ele tá sendo um leão Ali no No nosso sistema defensivo E eu tô gostando muito Da zaga do Palmeiras Porque Ela tá ganhando Maturidade e confiança Jogo após jogo É o único setor Que o palmeirense Ainda tem um pouco De desconfiança Mas ela tá evoluindo muito Principalmente porque O time tá muito bem Postado dentro de campo A zaga não é A zaga não são Os dois zagueiros A zaga é o time inteiro Cara Se você pegar o ano passado O Palmeiras tinha Mike e Egidio Nas laterais Eram duas avenidas O Cuca Deixou o Felipe Mello De fora Durante muito tempo E o Bruno Henrique Não tava numa fase boa Então a gente não tinha Proteção Nem pro Mina Nem pro Edu Dracena Então Muito menos pro Pras Que foi muito criticado No ano passado Por gols Que não eram culpa dele E se você pegar As melhores zagas Do brasileiro Do ano passado Eu sei duas Uma foi a do Corinthians Com o Pablo Que ninguém nunca tinha Ouvido falar Com o Balbuena Que era criticado Era um zagueiro Que a torcida não gostava A outra foi a do Santos Que tinha o David Braz E acho que era o Luiz Felipe Era um outro zagueiro Da base Enfim São duas zagas Que não tem nada de mais Que não tem nome Mas que eram times arrumados Que protegiam seus zagueiros E por isso foram zagas Boas É o que tá acontecendo Com o Palmeiras esse ano Não tem nenhum zagueiro De nome Mas tá sendo muito efetivo Porque o time Marca lá em cima Porque o Marcos Rocha Quando joga Desarma muito O Vitor Luiz Desarma muito O Felipe Melo Nem se fala Então assim Ainda tem o Dracena Pra entrar nessa zaga Mas eu tô gostando muito De ver a zaga do Palmeiras Com esses moleques Os caras tão dando sangue E tão brigando Por tudo quanto é bola E tão aí É dois jogos Sem sofrer gols E um Na casa do Corinthians Então Tô gostando muito Então meu destaque aí Desse jogo Vai pro Antônio Carlos E o outro é o Borja O Borja tá vivendo Uma fase muito boa Ele já tá com nove gols Quase alcançando a meta Dele a temporada Passada inteira A gente tem dois meses De temporada Então Mas hoje ele acertou tudo Ele acertou drible Ele acertou passe Ele acertou tabela Ele acertou Pivou Ele bateu Algumas bolas interessantes Pro gol E assim A gente sabe Que o Borja tá Numa fase boa Mas ele erra Tudo que ele tenta Até quando ele acerta É porque ele errou Então assim Ele é um artilheiro Atrapalhado Mas hoje ele foi muito bem Cara E espero que ele Que ele continue Nessa crescente Porque tá sendo muito legal Ver o Borja também Jogando solto Jogando leve Jogando feliz E Isso tá sendo Muito bacana Eu achei que Só que o Roger Demorou um pouco Pra mexer Ele foi mexer no time Ali com Quase 30 minutos Acho que porra O segundo gol Saiu cedo Poderia ter tirado ali O Borja Que já tava reclamando De dor no joelho É Também Eu achei que poderia Tirar o Dudu também Mas esse moleque É corno Ele não quer sair Meia pau Ele tá ali Tá 90 minutos Ele tá correndo ali Então o Dudu Tá se recuperando também Tá voltando a ser O Dudu guerreiro Que a gente conhece Mas eu achava Que poderia ter tirado Sim o Borja Poderia ter tirado O Dudu Mais cedo Poderia ter tirado Também o Lucas Lima Como ele tirou Só que acho que Isso poderia ter acontecido Mais cedo Pra preservar os atletas Dar mais descanso E também Pra Pra dar mais ritmo De jogo Mais tempo de jogo Pra quem entrasse Mas o jogo Correu bem Foi tranquilo Tirando aí O Diogo Barbosa Ninguém sentiu Ninguém teve Nenhum problema Espero também Que o caso aí Do Diogo Barbosa Não seja nada demais Um jogador importante Eu ainda não vi nada Depois que ele saiu Não acompanhei Nenhuma notícia Não sei o que aconteceu Com ele ainda Mas Cara É um jogador muito bom Que vai brigar aí Com o Victor Luiz E vai ser uma disputa Muito boa Pra gente Na lateral esquerda Então agora A gente entra Na reta final Da reta final Faltam mais Dois Jogos Importantes Daqueles Que a gente tinha Destacado Como os jogos Chaves do ano Um É agora Contra o Corinthians No domingo A final E o outro Contra o Boca Também dentro de casa Vencendo o Boca Só pra terminar De falar de Libertadores A gente praticamente Encaminha a nossa Classificação Faz nove pontos Depois Petiz Cai mais uma vitória Contra o Gilber Barranquilla Em casa De repente Ganha Ali do Alianza Lima Fora também E empata com o Boca Na bomboneira Já garante ali Primeiro lugar E de repente Até a melhor campanha Da fase de grupos Mas eu acho que O essencial mesmo É ganhar do Boca Pra já ficar tranquilo E garantir A classificação Praticamente E cara Domingo É aquela coisa É Manter a mesma postura Manter a mesma pegada A gente conseguiu Uma vitória Tranquila Então acho que O desgaste Não foi tão grande Mas é recuperar Essa semana E cara Domingo Deixar tudo Dentro de campo A imprensa Tá tentando Fazer Essa coisa De já ganhou Tentando Tumultuar O ambiente Do Palmeiras Mas a gente Sabe que O elenco Não tá dando Nada como vencido E principalmente O Roger Que é um cara sério Um cara que cobra muito Então Com certeza O Palmeiras Vai entrar com o Mendograma No domingo Título Na nossa casa Rápida Se o Roger Se o Roger O domingo 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 Se vocês Fossem O Roger Machado E E é isso aí Mano Quem não for inscrito No canal Se inscreve Quem já for inscrito Fica ligado Que a gente Tá programando Umas paradas Legais Pra final Também logo O Batata Deve postar O vlog Desse jogo Contra o Alianza Lima E cara Tamo junto Palmeiras Sempre Um abraço Pra todo mundo E é nóis